Isso quer um golpe ou... Que isso cara, cabe tudo nessa caminhonete. Uai, é pra isso que eu comprei, é pra caber as coisas, mas se não... Não, eu achei que não... É, estava errado, estava errado. Rola comigo Corbucci, que é sucesso cara. Salve, salve galera, sejam muito bem vindos, este é o Corbucci Vlogs. E de novo, a gangue está reunida. Coach Rubens no comando, Dora Rodrigues, Ivira Corbucci e Logan Scott. Ivira é o Logan. Ivira é o Logan, porque é ele que manda. É verdade, de onde ele quiser a gente vai. Mas hoje, hoje é um dia que... Cara, eu estou aqui uniformizado com o uniforme do Corbucci, da loja Corbucci. Se você não conhece, lojacorboties.com.br. Acessa lá, garanta já. Agora vai ter kits, kit do dia dos namorados. Só que dependendo do dia que esse vídeo sair, eu não sei nem se ainda vai estar disponível. Mas estou com o uniforme Corbucci, porém não é por opção. É porque é necessidade. As minhas roupas acabaram, eu só tenho uniforme Corbucci. Mas isso está para mudar, porque hoje estamos indo na Burlington. Que eu falei, é tipo uma Leroy Merlin. Não, não é uma Leroy Merlin. É melhor ainda, tem tudo, tem roupa. Cara, na verdade, não tem nada a ver com Leroy Merlin. Tem nada a ver, né? Eu que inventei aqui agora. Mas é uma loja que tem muitas coisas, inclusive roupas. E eu estou precisando. Eu estava precisando já renovar o guarda roupa, tem tempo. E nada melhor do que... Passou do ponto. Passou do ponto, né? Não, eu estava de boa. Eu só apareci no Corbucci, agora no Corbucci Vlogs eu já tenho que renovar. Então, estamos indo para lá agora. Quanto tempo é para chegar lá? 15 minutos. Beleza. Não sei quantas milhas. E você, irmão? Vai comprar também? Sim. Fala aí, o que você vai querer comprar? Eu quero um tênis branco e um vestido preto. Tênis, cara. Ela é bem específica, né? Caraca, mano. Que mulher fácil. Gomazinha. Eu quero um tênis branco e um vestido preto. É, por enquanto é isso. Por enquanto. Interessante. Eu não tinha nem parado para pensar em tênis também. Eu só estou com um aqui. Eu estava fazendo barra lá na academia, na garagem do Colt. E aí eu estava com tênis e o cara viu o meu tênis e ele... Caraca, seu tênis está mais careca do que a sola de caminhoneiro. Porque, cara, eu realmente olhei e ele está liso ali embaixo. Então, isso vai mudar hoje, beleza? Então, vamos lá. Acompanha aí. Se você não conhece o canal, já compartilha com os amigos. Deixa o like e bora para o vídeo. Burlington. Então... Quer levar o abajur? Vou. Pronta para gastar? Sim! Bora gastar, bora gastar. Eu já não vou nem reclamar hoje. Porque falaram no último vídeo. Você fica reclamando muito que você está gastando muito dinheiro e tal. Então, hoje é torrar dinheiro, né? É. O que você acha? Pô, bonita. Quanto é uma dessa? Não sei. 7 dólares. 7 dólares? 7 dólares? Prontinho. E aí, eu não vou saber o tamanho, né? Mas, ok. Estamos na seção das meninas. É uma... Pô, 10 dólares, cara, hein? Esse aqui, ó. 5 dólares. Prontinho. Pô, legal. Gostoso, hein? Desse para rave, hein? Para rave? É... É junto, né? Cara, você é doido, imagina. Essa calça não está fazendo a rave, não doido. Psicodélica. Ninguém vai me perder. Regra dos Estados Unidos. Você tem que aprender a converter tudo. É. Porque os negócios... Os tamanhos nunca são padrão. O pezinho da Alinec é 38, nos Estados Unidos é tamanho 8. Ué, ele também é dos tênis. Quanto que é esse tênis? 12... 12 dólares? 12 dólares. Está em promoção, uma vermelhinha. Que coisa, hein? Até ficou mais bonito. Isso aí vai ser mais caro, quer ver? 24 dólares. Sabia. É assim, regra da vida. Por que que eu só escolho coisa cara? Regra da vida. A gente quer converter? Não. Não vai estimar nada, não. Não, mas pronto, é assim? Acabou? Pegou? Eu vou provar daqui. Próxima sessão, acabou. É engraçado que a menina chega assim, ela... Ah, gostei desse, gostei desse. Ela vai e volta, vai, escolhe, escolhe, escolhe. Aí ela volta, aí ela escolhe primeiro, de novo. Já escolhi tudo que eu queria. Não fui e voltei tantas vezes assim, não, tá? Tá bom. Vocês vão ver como é que vai ser diferente quando eu for escolher. E não era? Um tênis. Me deixa. Me deixa. Bora ver, bora ver. Momento... E aí, é oito mesmo teu pé? É. Pô, ficou legal, hein? Deve estar um tiquinho apertado. Um tiquinho apertado. Você quer tentar o oito e meio? Acho que vai ficar... É, pode ser. Será que é desse modelo? Não sei. Vamos ver. Aqui, ó. Não é igual? Não, né? Não mesmo. Tem ele no mesmo modelo, não. E esse outro? Ficou excelente, né? O tamanho tá perfeito. Entendi, né? O caro fica bonito. O caro fica bom. Mas é o mesmo valor. Como assim? Ah, não era esse que era o doze? Não. Ah, entendi. É o mesmo valor. Ah, então tá. Foi mal. É tudo caro. É tudo caro. Ô, eu preciso de um chinelo também, né, cara? Aquele meu chinelo... É o que? Havaianas, aquele meu chinelo? É. Que a gente comprou no Rio de Janeiro porque ele viajou sem chinelo. Ah, eu não uso chinelo, né? A gente ia pra praia e ele não tinha chinelo. É, se eu não uso chinelo... Pra que eu quero chinelo? Grande pergunta. Estamos na sessão infantil. Daqui a pouco as pessoas vão me perguntar. Cadê o corbutinho? Cadê o corbutinho? Fala aí, onde é que tá, amor? Tá no e-card, o vídeo que ela fala, como é que vai vir o corbutinho. Fica aqui no e-card. É, pronto. Esse vlog eu acho que vai ser daí. Vindo só ela que aparece. Calma, vai chegar a sua vez. Você vai me filmar? Vou. Ó, tá chegando a sua sessão, amor. Sleepwear. Se tem uma coisa que você faz bem, é dormir. Quero saber de valores. Cadê os valores? Valores. Quanto custa? Quanto custa? Life happens, cough helps. Olha só, velho. Pô, nossa. 34 dólares. Tá, achei caro, hein? É, também. 34 dólares o quê? 180 reais. Uma blusinha? Uma brusinha? Não, não dá não. Pô, mas olha assim. Cara, não faz sentido, velho. Uma blusa custa 34. Aí você chega numa calça e custa 10 dólares. Vai entender. Pô, mais barato essas calças. Feias também, né? Você é muito exigente, amor. Você tá comigo. Você não pode exigir tanta coisa. Pô, quero vestido. Chegou na minha sessão Men's Active. E aí? Eu não sei o que eu quero, cara. Eu quero o carinho, cara. Corbotinária. Vamos comer todas as camisetas. Quero bermuda. Eu preciso de bermuda. Que bom, hein? Não, eu não gostei do tecido, não. Pô, mas... Nossa. Pois é, eu vi que foi o preço mesmo. Agora eu tô até gostando mais. Pera aí. Pera aí. Nossa, esse aqui voou. Morrei de calor. Tá barato. Os meus calos estão grudando nas roupas. Que agonia. Dá melhor. E aí? Quanto, quanto, quanto? Dez doleo. Dez doletas. Olha aí. Pô, legal. Quer ver quem vai ser mais cara? R$7,99. L. Será que tá muito grande? Eu acho que não. Dá pra experimentar, será? Deve dar. Não sei se, né? Nos outros países, assim, se as pessoas podem experimentar, sei que nem no Brasil. Não sei. Gostei. Mas deve dar. Podia dar pra ordenar pelo preço. E esse aqui? Gostei, hein? Pô, oito dólares. Trinta e cinco dólares. Tem que encontrar uma blusa que combine, porque não tem roupas. Olha só. Então, agora eu quero uma bermuda. Beleza, a gente já pegou desse modelo. Quero agora uma mais pra sair, né? É. Não tem como usar calça aqui na Flórida. É tudo muito quente. Vai piorar ainda. A gente já não usava lá. A gente não tá nem na época do calor. Vai chegar, vai piorar. Tava olhando na sessão errada, era que área? É de young man. Young man. Eu sou young man? Como achar a sua área? A área da comida, cara. Não tem? Big and tall. Eu acho que a gente precisa da Dora e do Rubens. Precisa de ajuda? A gente tá muito perdido, velho. O lugar é muito grande. Manda mensagem aí pra eles. Nossa, tem frigideiro ali atrás, hein? Ah, mas eles nunca olham, sei lá, velho. Pra que eu mando mensagem? Aí complica, né? Tá. Vamos rodar, vamos rodar. Ou a gente pega algumas coisas aleatórias e depois pergunta. É melhor, né? A gente já tá aqui mesmo? É. Então bora. Olha aqui. 36. É feio, né? Por que você acha que o seu também é 36? Não sei. Porque eu acho que... Que outra? Eu acho que você tinha que pegar uma e ir no provador e tirar essa dúvida. Porque é complica escolher assim, né? Tá. Qual que eu pego? Essa? O que você acha dessa aqui, ó? Que coisa, hein? Vou provar essa aqui. Oh, não, velho. Você andaria com uma bermuda dessa na rua? Não. Que bom que você não... Você que é homem, você andaria? Achou! Achou. Precisamos de dicas. Ele não sabe escolher roupa, não. Qual tamanho de bermuda é equivalência pra Estados Unidos e Brasil? Tipo, pro tamanho que você... 46. 46? 46. 46. Eu acho... Porque olha só, não peguei nenhuma. Ah, não peguei, tudo bem. Porque eu acho que deve ser uns 38. Eu acho que deve ser 38. Aí, ó, viu? Você ficou me julgando, cara? É, porque eu uso... Mas você queria pegar 36. É, qual que você usa? Eu uso 36 porque minha perna não é o tamanho da sua, né? Então, acho que uns 38 vai. 28, você tem que mexer na cintura, com certeza. E qual que você acha o valor bom pra uma bermuda? Cara, aqui... Varia. É, eu acho que entre 10 e 20 dólares é o preço normal que você vai pagar numa bermuda aqui, entendeu? Aham. Muito mais do que isso, só se for de uma marca muito foda, mano. Entendi. Beleza. É igual camisa. Camisa aqui, entre 10 e 20 dólares é o normal que você achar. E uma marca ou outra melhor, 25. Entendi. Camisa de botão, assim, né? Aham. Agora, camiseta é 15 dólares. Aham. 10 dólares. Beleza. Tá. Não se seduza pelo preço aqui. Você vai achar muita coisa de 5 conto, 6 conto. E isso aí é uma coisa que eu fiz no começo. Eu vou comprar todas essas camisetas de 5, 6... Você lava duas, três vezes e perde a camisa, cara. Ah, é. Aí não vale, né? É. Não vale. Tudo bem. Mas de repente a gente tem que passar por isso pra conseguir realmente dar... Entender. Tem uma noção. Você vai pegar, você vai entender, mas não faça o seu guarda-roupa inteiro baseado nisso, entendeu? Entendi. Justo. Barato sai caro. Brandon, jovem. E aí? Voltamos aonde estávamos no começo. Vou pegar essa aqui de novo. Eu gostei dessa. Parece muito comprisa. Ah, depois ele fala de mim que anda, anda, anda e volta pro mesmo lugar. Mas você que falou que não era pra eu não pegar essa. É porque ela tá cara. Ah, só pra mim. De qualquer jeito. Ela tá 17 dólares. Isso é muito caro. Mas é a vida. Eu não achei nenhuma que eu gostei mais barata. Ou que cabe em mim. E aí? Chega de bermuda. O que você acha? Gostinho. Pô, gostosinha? Sim. O preço também é gostosinho. Gostosinho. Vou levar pra experimentar. Seu parâmetro é como que fica na mão, né? Ah é, não sei. Se não gruda no calo, deve ser bom. E uma assim totalmente diferentona. Não, você nunca vai usar. É verdade. Aqui ó, roxo. Você gosta de roxo? Ou sim. Não sei, me ajuda. Me ajuda. E o boot de volta no comando. Essa menina quer o que? Um vestido? Que tipo de vestido? Vestido preto. Vestido preto. Bem específico. E esse de estrelinhas? Não. Não? Não. Não. Você é branco. Parece que é aquele seu lá, né? Só que o meu é muito menos bonito. Ah. Sei. Quanto que é isso? Nossa, nove... Dez dólares. Dez dólares. Por quê? Por quê? Ah, achar a sessão certa. Ah, tá. E Logan? Logan? É tchau. Tchau. Ele tá injuriado. Tá injuriado. Tá cansado. Ele tá achando os preços muito altos? Você tá achando os preços muito altos, Logan? Não? Tá bom? É. Acho que é... Acho que ele não tá querendo comprar, né? Mijou? E agora? Mijou? Mijou. Tá. Eu acho que a gente tem que ver se a gente consegue provar. Porque parece que não consegue. Aí? É. Uai, gente. Vamos ver. Aí é mau negócio, hein? É. Muito comprida, né? É. Muito comportado isso aí. Essas pernas aí tem que mostrar. Ai, ai. Olha aí. Nada? Vestido, vestido? Cansei de procurar. Que coisa. Você vai levar alguma coisa? Nada? Ou tênis. O tênis. E... E uma blusa que eu não provei. Não pode provar as coisas aqui por causa do Covid. Então assim, saldo do dia. Minha. Três bermudas. Eu vou levar tudo de bermuda, então... Ah, depois a gente vai ter que voltar aqui se não servir, velho. Que coisa. Bermuda. Bermuda. Você vai usar essa cor? Vou, pô. Gostei. Bermuda. E tênis. Tênis e uma blusa. Não sei se vai servir. A gente vai mostrar lá, provando. A casa do Rubens. Partiu? Partiu. Gente, interessante. Ele tem uma borboleta na frente, velho. O que que tem a ver essa borboleta? Ush. Cagou o vestido. Me ensinou atrás? Não. Oh, cara. Estragou. Não gosta de borboleta? Assim, não. Nada a ver. Peraí, peraí, peraí. Esqueci que eu também quero um tênis. Por que que tá todo torto esse negócio aqui? Porque ele é assim mesmo. É a vida. Diabo é isso. Diabo é isso. Isso é um gorila. Gorila tripode. Eu tô ouvindo a Dora falando com o Logan. Eu tô vendo o Broga falando. Olha, olha. Olha ali. Olha quem tá passando ali. Olha. Porque logo na sessão de dez e meia, tá tudo vazio. Não tem nada. Realmente. Hoje não é o seu dia de comprar, hein cara. No dia que a gente fala, vamos gastar dinheiro. Pô, é interessantinho. Curtir não. Não? Preto e branco e vermelho. Pô, essa é bonitinha, ó. Marrom. Marrom. Eu não gosto muito de marrom. Mas o estilo dele é legal. Mas não vai combinar com a cor. É, se tivesse de outra cor, né? E esse azul aí? Não, azul não. Meu Deus, né? Não tem nenhum combinar. Olha aquele preto ali, ó. Pô, eu gostei dele. Bonito. O que vocês acham? Não sei. Prova aí. Como é que eu faço isso? Um banquinho ali, ó. Mesmo esquema. E esse aqui, ó. De rei. A gente usa esse negócio pra calar a roupa lá. É. O que você acha? Nossa, eu olho isso aqui, eu já fico doidão. Olha lá. Escadélico. E esse verde, não? Não. Eu tô de cara que no de 10, tamanho 10, tá tudo cheio. Aí no meu número, que é 10 e meio, não tem nada. É assim mesmo. Mas falam que pé de pobre não tem tamanho, né? Nossa, eu li, tinha lido 7,99. É 37,99. Tá comendo aí o bumbum. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. 7,99. É doida. Bonito. Gostei. Viu? Só faço escolha boa pra você. Eu não sei se eu gostei. Olha aí o que você tá usando. Compara aí. Eu gosto do meu. Não. O seu já tá comendo sozinho. Pera aí. Deixa reservado. Essa marca é boa, viu? É levy? Sei lá como que se fala, leves? Leves. Deve ser, né? Leves, mas ele é pesado. As leves. Então eu peguei um tênis um pouco menor, um bice-serve. Uai. Uai, bão, hein? Não tá apertando os dedos na frente, não? Não. Nem dá pra ver o tênis com essa etiqueta gigantesca na frente. Pô, mas eu gostei mais desse aqui. Se esse aqui serve, eu acho que vou levar esse aqui. Tá bem. Ou, 12... Não vou levar. Esse aqui vai servir. É 13 dólares. Esse aqui vai servir. Oxi. Achamos. Cara, é muito barato. Quanto que dá? Dá 90 conto? 13 vezes 5, 2. 67 reais, velho. Nossa. Olha isso. É nóis. Eu vou levar outra ainda. Pô, mas não sei. Parece que tá pequeno, hein? Não, tá gostoso. Parece que tá sobrando... Não sei. Parece que você tá com o pezinho. Tô falando pra você, tá bom. Acho que vou levar esses dois. Eu gostei daquele lá. E agora? Qual? Do que você pegou. Tá, peraí. Vamos decidir. Um, você tem que agradar a esposa. E aí, meu filho? Decidiu? Então ficou assim. Decidiu. Esse aqui só porque o meu amor quer. Que a gente tem que agradar o amor também. Que cara, é que você tá virando o olho, cara. Leva que você quer então, cara. E esse aqui que eu gostei. Você também gostou. Só por isso, você não falou nada. Gostei. Final das coisas dela, que escolhe os dois. Esse aqui é 100 reais. E esse aqui é 67. 167 reais em dois tênis. Bom? Bom ou não tá? Bom ou não tá? Ótimo. Vambora. Você já tá olhando coisa de novo. Cansou a sua beleza? Quantos mil reais tem aqui? Quero comer besteira. Quero comer besteira. Quero sentar e beber águia. Não, não tem quase nada aqui de... A gente falou que ia gastar dinheiro, não gastou nada. Não dá. Eu não consigo gastar meu dinheiro em roupa de uma vez. Entendeu? Não, meia não. Meia tem bastante. A gente precisa de cueca. Não, mas chega, né? Vai amor, faz ele esconder. Caramba. Uai, agora o que é pra fazer ele não faz, né? Caramba. Tchaba te pegou. Tchaba te pegou. Esconde nela. A adulta é tudo beijo também, né? Tudo certo aí? Tudo certo, logo. Que é esse beijinho. Filho, quem peidou? Filho, quem peidou? Por essa você não esperava. Só leu. Olha lá, como faz. Vem? Vem aqui com o pai. Não quer mais não. Não quer mais não. Preferiu tio? Então tá bom. Tchau. 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 Tchau, filho. Tchau. Agora acho que é o Ricardo que não aguenta mais se virar. É ele que decide, gente. Viu por que você tava? Com carinha. Compramos. Deu barato, hein? Deu 120 dólares, 3 tênis, 2 bermudas, 3 bermudas, 1 camiseta. Massageador. Não, eu não coloquei massageador. Ah, não sei. Mas mesmo assim. Não, um massageador desse aqui, lá no Brasil, deve ser o quê? Uns 500, 600 reais, pelo menos. É. Bom, galera, missão cumprida, pelo menos, por enquanto, né? Compramos umas roupinhas, os tênis que eu precisava, inclusive comprei dois. Você comprou o quê, amor? Não achou o tênis que você queria, né? Não, queria um tênis branco, saí de lá com um tênis preto. Mas muito bom o preço, né? Tudo bem, tava bom. Tá. E eu falei que ia mostrar as roupas, né? A gente ia provar lá. Não vamos. Por quê? Porque vamos comer, óbvio. Estamos morrendo de fome. Vamos no sushi. Vou mostrar um pouquinho. Apesar de tudo, eu acho que foi outra vez aqui, né? Como é que chama? Sukihana. Sukihana. Mas é bem parecido com o brasileiro, não é? A única diferença é que... Não, é bem parecido com o brasileiro. É bem parecido. É. Então, lá também... Como é que é? A La Carte? Rodízio? Não, Rodízio. Rodízio. Aulo Kenite, na verdade, que eles falam. Aulo Kenite. Você sabe quanto que é? 24,90, amor. Tem que ser. Oxe, mas tá ficando mais barato que o Brasil, inclusive. Então, beleza. E a gente vai pra lá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pra vocês verem como é que é, né? O sushi aqui dos Estados Unidos. Outra vez que a gente foi, a gente se amarrou, né? Sete minutos. Sete minutinhos. Então, burotu-fu! Agora que eu tô com fome. Ele falou pra mim. Agora o bicho vai ter view. Eu tô monetizando teu filho, cara. Sim. O Loga chama like. Aí também, ó a carinha dele, que bonitinha, velho. Sim. Tem comida e tem Loga, tá garantindo. Melhor em Jürgen. Bom? Quinto. Não, não é? Mãe, presta. Seu negócio insato fica... Aqui estou mais um dia, comendo muito mais do que eu devia. Você não sabe como é ir jantar, por buti, te olhando, querendo te papar. Não, ficou meio mal. Corta, editor. Eu sei que você não vai cortar. É isso, galera. Comemos. Comemos. Estou satisfeito. Quer dizer, não estou tão satisfeito porque... Agora é só dormir. É. Porque amanhã eu vou gravar. Então, eu tive que maneirar um pouquinho, porque amanhã vai ter muita caloria. Mas essa, assim, tirando o almoço, essa foi a única refeição do dia. Tirando o almoço, né? O almoço foi light e essa foi a segunda refeição do dia. Foram só essas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. As compras estão feitas. E a gente se vê no próximo vídeo. Devorando o mundo um dia de cada vez. E aí E aí